Lá vem ela, Marinha Gabriela, papar ela O dedé, o dedé, a gente não faz alguma coisa com ele O dedé, o dedé, o dedé O dedé, eu tava querendo que ele fosse lá pro todo mundo Pra montar a nossa turminha, mas aí o dedé chamou ele e esqueceu da gente Não, não esqueceu não, Jacaré Calma, 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 você é inesquecível, meu querido Você, olha, a minha infância, eu passei assistindo você Imaginar, tá bem, tá certo, tá certo Tá vindo só, só o múmia, a língua da gente Que múmia, que múmia, que múmia, que múmia, que múmia Não fala assim não, aqui não tem múmia não, senhor Olha, eu quero saber uma coisa, por que você não volta então num revival dos anos 80, pai, sei lá Tem tanta gente ganhando dinheiro com isso, lança um livro discografado, sei lá Ó, Gabi, a coisa tá brava Tá brava Ai, mússum, meu Deus do céu Mússum? Ele tá aqui também, não vai me dizer que ele também vai ver, tem notícia dele aí? Mússum tá junto com a Kátia E ele continua no merro? Na Kátia? Na Kátia? Na Kátia? Pelo amor de Deus, o que é isso? Brincadeirinha, Mãe de Ná, usa aí seus poderes aqui Traz o mússum pra gente conversar também Você vai ficar espantada de ver o mússum Você vai ficar espantada, espantada Ele tá muito, muito bem, tá entendendo? Entendi Não, mas olha, ele tá uma maravilha, mas ele quer voltar também Ele quer voltar? Então traça ele de volta Agora que os dois estão aqui, não tem problema Pode ficar tranquilo, fica aí mesmo Se você não perde, agora a gente vai com um passe-bola Um jogo rápido aqui Uma loucura, uma alegria Uma alegria pra você é? Aliás, pra você, vai Mésis Mésis? É ótimo, um desejo pra você? E o canão, pai O medo Os vivos Os vivos? Uma saudade pra vocês? É o sorriso da criança, minha Você? O rebolado das burradas Jesus! Que parado Você vai querer continuar com a sua carreira subsola ou não? Maravilha, é isso mesmo Eu agradeço agora a presença de vocês aqui no nosso programa Aliás, vocês, né? Boa também Eu te vejo na próxima semana com mais uma entrevista polêmica Uma loucura dessa aqui Eu vou ficando por aqui O que que é? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero, eu quero Por que eu não posso fazer um negócio que eu tô com muita vontade Faz tempo e não faço Tá com vontade de fazer uma coisa? Tá com saudade? Pode, claro que pode O que que você precisa? Uma torta Você quer uma torta? Uma torta Ah, é comer torta, coitada Dá uma torta pro menino, professor Sabe aquelas branquinhas bem gostosas, assim? Aquelas branquinhas Cremosa com chantilly bem gostosa Saudade A torta é sempre bom Que delícia é essa, hein, gente? Olha Tá com vontade de fazer uma coisa faz muito tempo, né? Por quê? Então toma Pelo amor de Deus O que que é isso, pô? O que que é isso? O que é isso? O que é o calcão mesmo, hein? Caiu no cabelo, não? Não O que é o meu? O que é o meu? O que é o meu? Você não quer um pedacinho, não? Não Então pega essa torta aqui pra você Não 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 É isso aí, mochum Não 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 Move Vamos lá.